Já pensou em fazer uma limpeza no seu Instagram pra renovar as energias? Ou apenas pra diminuir a quantidade de coisas que você não quer ver no seu feed? Então vem comigo que a gente se ajuda! Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. A primeira dica aqui é deixar de seguir aquelas pessoas que você nem lembrava que existiam. Para isso, vá no seu perfil e toque em Seguindo para acessar as pessoas que você segue no Instagram. Toque na categoria de Menos Interações, escolha os perfis que não fazem mais sentido pra você e clique em Seguindo pra deixar de seguir. Outra dica é ir na sua lista de seguidores e buscar Podesat V, sem o A ou O, para encontrar perfis que não são mais usados e que você ainda segue para então deixar de seguir. Mas se você não quer deixar de seguir a pessoa pra não gerar aquela torta de climão, tudo bem. Também é possível fazer com que o Instagram pare de mostrar as publicações dela no feed e nos stories. Basta ir no perfil desejado e clicar em Seguindo ao lado do ícone de mensagem. Vá em Silenciar e escolha se você quer silenciar as publicações, os stories, as notas ou tudo ao mesmo tempo. Habilitou o que queria? Pronto! A pessoa não vai nem desconfiar que você mutou as publicações dela, já que o Insta não dá nenhum tipo de aviso sobre isso. Outra função interessante é trocar a exibição do feed pra mostrar apenas aqueles contatos que estão adicionados na sua lista de melhores amigos. Com a lista já feita, vá na sua página inicial e toque em Instagram. Escolha favoritos para ver no feed apenas as publicações de quem você escolheu. Lembrando que essa não é uma configuração permanente. E se você fechar o app e abrir novamente, ele voltará a mostrar as publicações recomendadas pelo algoritmo. Por fim, se você tiver bastante paciência, pode fazer a remoção manual de pessoas que você não quer que te sigam e saibam da sua vida. Vale ressaltar que sim, existem aplicativos não oficiais que podem fazer remoções de perfis em massa do Instagram. Porém, isso não é aconselhável pela plataforma e pode dar banimento da rede. Então, é melhor seguir as outras dicas. Mas e aí, você conhecia esses caminhos? Então coloca aqui nos comentários e não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Afinal, quem é de verdade, sabe quem é de mentira.